E aí galera, já estamos aqui com o Warhammer Odyssey. Best Play of Argentina, I'll explain it, gente. Falei certo, eu não sei, mano. Gente, já estamos aqui com esse RPG muito legal, né? Muito interessante, eu fiz ele no pré-registro. Então, não sei se está disponível aí para vocês. Vou deixar o link oficial aqui lá do link da Google e o link do site deles, caso vocês queiram ver, queiram jogar aqui junto comigo, né pessoal? Fiz um vídeo de alguns jogos para você fazer o pré-registro. Então, que eu vou jogar, que eu vou trazer aqui para o canal. Assiste o vídeo lá para você saber quais são o que eu fiz para você fazer também, jogar junto comigo, né pessoal? Queria falar para vocês, gente, dar aquela força para o canal, ajudar a gente a crescer cada vez mais aí. Se inscreve aí no canal, tá? Rapidinho, deixa o like, não custa nada, é de graça, você não vai gastar nada. Então, você vai ter a ganhar, vai receber esses vídeos maravilhosos que eu estou trazendo aqui de outros jogos RPG para você jogar também aí no seu celular. Lembrando que esse jogo, eu estou jogando ele no emulador, né? E ele é para celular, beleza? Vamos embora para a batalha aqui. Opa, calma aí, calma aí. Beleza, gente, já começamos aqui escolhendo as classes. As classes que tem disponível para você é aqui, ó, Elfo, Art Magic, né? O Mago. Tem aqui o Engirne. Não sei, eu acho que é Engenheiro, né? Olha só que maneiro, velho. Tem umas atiraduras aí muito louco, né? Você pode escolher Homem e Mulher, né? Claro, tem aqui o Elfo Homem e Shadow Warrior. Olha, rapaz, eu acho que eu vou escolher o Shadow Warrior aqui, galera. Slayen já tem quase todas as classes aqui para jogar já, né? O Warrior Priest é o Templário, né? Ó, que maneiro, velho. Todos os caras do Hammer, então, do martelão muito doido aí, grande. E aqui é o Hug, né? É que eu não sei o meu nome. Oxi, olha, já tomei desconect aqui já. Que isso, rapaz, Ubisoft. Galera, gostei do Shadow Warrior. Eu vou criar ele. Ah, tô nem aí. Homem e Mulher. Homem. Pode customizar ainda, olha, gente. Olha, você pode colocar aqui e mudar a face bonitinha. Aê, montei. Ah, só tem cabeludo. Eu não tô mais cabeludo, tô careca. Vai, vambora. Ó, já tem o set nível 32. Vai vendo, mano. Que isso. Olha aqui, esse aqui é o meu... É o meu... Servidor? É... Manan. Manan. Cadê o meu nome? Ó, que elfo. Ah, moleque. Vambora. The Old World. Right, all right? Vendo os inglês aqui, galera. Olha. Olha, olha o gráficozinho aqui. Olha só, gente. O negócio aqui é padrão, né? É, tudo legal, né? Não sei se o celular tá fritando aí uma hora dessa, mas... Vambora. E aqui eu posso andar assim, ó. Vamos falar? Vamos falar aqui com a elfa. Beleza. Acho que... Xaxin, xaxin, mahai. Tá. Não tá traduzido ainda, né? Não tem português ainda. Oh, triste. Eita, tá caindo o frame aqui. E caramba, já tem um minotauro muito boladão ali, velho. Que isso? Posso selecionar ele? Selecionei como alvo. Tacar flecha? Ah. Tem que me aproximar. Eu já tô tacando flecha nele. Tem que ficar apertando? Vai, taca flecha. Toma. Matei o minotauro. Nível... Nível 30 já. Outro minotauro ali. Tô escutando o barulho de lança. Oxi, vai. Anda direita aí. Tá meio travada ainda o jogo, né, gente? Chega perto. Beleza. Ah, tá. Agora eu tenho aqui. Aqui é o quê? Vai, tio. Hum, eu me abaixo e atiro na cabeça. Cabeça. Por que que não funcionou? Ah, porque é o quê? Ih, caramba. Agora eu vou pegar um paladino aqui, velho. Bore o Prist aqui. Boladão. Ah, tem que conversar com ele, né? Ah, se eu clicar nele e apertar pra conversar, ele vai andando sozinho. Beleza. Ah, tá. Não sei o que que ele tá falando. Não sei falar inglês. O cara não vai me dar nenhum de gold. Ih, rapaz. Tem que matar esse cara aí, é? Nova Quest. É... Entrar na PT com ele, é? Vamos ver aqui. Chegar perto dele aqui, gente. Eu não posso ir... A câmera aqui... Deixa eu ver se eu consigo mexer a câmera aqui, gente. Eu ainda não posso mexer na câmera ainda. Tá, beleza. Vai, vou falar com o cara aí. Agora eu tô fazendo aqui a coleta, gente, ó. Posso coletar. Chego perto, aperto o botão aqui de coletar. Ele já vai lá. Coleta de boa. Tem que coletar três caixas. Beleza. Mais uma caixa aqui. E aqui tá outra caixa aqui. Objetivo completado, tá? Missão de coletar. Ah, ok. Rapaz, eu espero que não seja só andando pra frente, igual eu tô fazendo aqui, né? Peraí. Vamos fazer mais missão aqui agora. Essa missão aqui é pra fazer o quê? Tropas. Tem que reviver as tropas. Recuperar as tropas. Vai, tio. Volta aí pra vida aí, véi. Oxi. Tá com preguiça, mano. Cara, tá com dor de barriga? Toma remédio aí, vai. Beleza. Hum, tem bichos aqui. Minotauro. Já vai. Já vai logo tomar aqui o concentrado. Toma. Ah, mano. Aqui agora. Opa, deu lag. O que é isso? Tá. 122. Não tem que dar drop, não? Ah, eu achei que queria drop. Mais um aqui. Toma. 122. Toma flechado. 63, 60. Ah, mano. Pode vir PVP aí. Pode vir. Tem um... Esse cara aqui, eu posso matar ele junto com o meu amigo aqui? Posso. Toma. Ó, já tô mais forte. 134. Hum, tá parecendo que esse aqui não morre, não. O cara não morre, doido. Que isso? O cara não morre, não, véi. Corre, Berg. Ah, agora aqui é o outro... É, já é o outro cara aqui que eu esqueci quem é esse aqui. Engenheiro, né? Ele vai mandar eu fazer. Matar um bicho aqui. Eu acho que é boss. É o boss mesmo. Minotauro. Super Megazord. Olha. Ele é o boss. Beleza. Não acredite não, véi. Bora. O jogo vai fazer eu desbloquear a outra conquista aqui mesmo? Já toma logo essa daí no meio da cara. 108. Toma. Vai, 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 vai. Cadê o life dele? Tá ali embaixo. Mais uma na cara. Toma. Tomou. Dale, dale. Que isso? Corre. Corre não. Vem cá, mano. Ô, tio. O cara correu ali. Arregou. Beleza. Vamos falar com esse tiozão aqui. Vai, tio. Uhum. Uhum. Missão. Tenho que... É... Coisar as tropas aqui, gente. Calma aí. Caraca, olha aquele navio ali, véi. Da hora, doido. Tem que falar com alguém aqui. Cadê? É esse cara aqui. Jonas. Aí, Jonas. Não vai entrar na baleia lá que a baleia vai te cuspir na praia. Igual cuspiu aqui. Olha a arma. Que isso? Porto? Ah, tô indo pro porto agora. Fiz o tutorial. Beleza. Tô aqui no porto já. Quero ver... Quero ver pessoas. Sabe? Caractéricas. Beleza. Shopping, mapa. Ah, vamos ver os equipamentos aqui, galera. Posso usar elmo, peito, arco, calça e bota. Aí, vem isso aqui. O que é isso aqui? Deve ser ombreira. Ombreira. Aí, eu vou também aprimorar aqui a... É... Ojava, né? Acho que é isso aqui. Fala o nome. E a luva. Starks. Mandando aqui fazer Starks. Nós vamos agora aqui aprimorar o nosso SP, galera. Hum... Acerto. Iniciativa. Focus. Acho que eu tenho aqui iniciativa, né? Ficou o caso aqui. Alto. Aumentou sozinho. Não quero aumentar sozinho. Eu quero escolher. Vou botar aqui... Quantos pontos eu tenho? Cinco? Tenho cinco, né? Ah... Focus. Aí, teria que estudar e ver o que é mais, né? Vou botar três aqui. Vai aqui um desse. Um de precisão. Mais um de ataque. Vai. Beleza. Tá aparecendo a galera aí. Opa! Tem que matar esse cara aqui? Pois é, então. Toma o teu, então. Foi um. Matou outro logo também. Toma. Mais um ali que tá tomando flechada pra cá. Oxe. Dei flechada pra trás, velho. Esse jogo é... Falta otimizar, né? Tá bem zoado. Ó, não quer falar com o cara? Bugou. Tá dizendo que eu ainda tô em batalha. Como que eu saio da batalha? Começando a aparecer os caras aí, ó. O cara já tá já com capa e tudo já, bicho. Nível dois. Se eu tenho nível dois, ele é. Tô andando aqui pela cidade. É bem zoado, né, gente? Tem aqui o negócio de... Olha, falou com o cara sem eu querer agora aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar o zoom aqui da câmera. Desliguei o cenário pra ficar mais lento, né? Agora dá pra ver melhor. Na verdade, eu tava tentando tirar o zoom, mas não dá, né? Beleza. É meio travado, né? Imagina o PVP disso aqui, mano. Meu Deus do céu. Ah, tem que falar com essa mulher aqui? Poxa, já tá falando automático agora? Beleza. Bater nos caras aqui? Bater nos caras dentro da cidade. Tá tendo briga aqui. Que que é isso? Toma. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Não vai roubar os caras não, velho. Toma. Ei, tio. Estava te roubando aí, é? Beleza. 80 pratas só, velho. Eu te roubar mais que isso. Porra. É nóis, tio. Vambora. Gente. É... Pra ser sincero aqui com vocês, eu não gostei não, né? Sei lá. Falta muita coisa ainda pra... Coisar... Pra o jogo, né? Tá jogável aí. Mas assim... É... Valeu a gameplay, né? A gente viu aqui que o jogo... É... Tem um certo potencial, né? Se os caras melhorar e tal. Fazer umas quests mais interessantes. Melhorar o som. Melhorar a jogabilidade. Que tá bem travado, né? Essa questão de toda hora tá chamando... Pra fazer as quests assim. Falar com o cara, diálogo. Dá uma melhorada também. E aí eu queria saber da opinião de vocês, gente. O que que vocês acham que tem que melhorar nesse jogo aqui? Será que ele realmente tem potencial? Ou é um jogo de se descartar? Que não tem jeito pra ele. O que vocês acham que ele... Pode ser... O jogo... Pra gente jogar no celular, né? Eu confesso pra vocês que aqui é a primeira experiência que eu tô tendo. E a última. Tô com muita vontade de voltar nele, não. Mas aí não sei. Deixa nos comentários aí pra mim. O que que vocês acham? Agora que eu peguei o jeito aqui, ó. Fazendo as missões mais rápido. Já fiz outra missão. Pra mim tinha que começar no matinho. Não dentro de uma cidade. Mas enfim. Não foi eu que fiz o jogo com os caras, né? Eita, deu uma travada muito doida aí. Galera. Queria pedir pra vocês aí se vocês gostaram do vídeo. Acharam bacana, deram uma risada aí. Tem banco aqui, ó. Ingrid, bota banco no WS. Vamos aí, tio. Tá me interrompendo aí. Eu quero falar no banco lá. Bota banco no WS, hein, Ingrid. Quero falar no banco aí. Vai. Usar o banco. Aí, ó. Poxa, tem um anel. Eu não sabia. Gente, vocês gostaram aí do vídeo. Deixa o like, né? Que tá trabalho de editar esses vídeos aqui, mano. Gravar e tudo. Meu Deus. Crachou o jogo. Não crachou. Não. Respeita, mano. Né, gente? Ajude aí o meu trabalho a crescer cada vez mais. E conto com vocês aí. A colaboração aí, beleza? Deixa nos comentários qual RPG que vocês querem ver aqui pelo canal. A gente se vê numa próxima. Fique com Deus, galera. Falou. Fui.